O pessoal que era ligado à empresa tem alguma assistência, mas os nossos agricultores familiares não têm e aí é justamente por isso que a Fentaeng está ali e a Contag, então vamos nos somar juntos, vai ficar o tempo que for necessário para que a gente possa levantar para poder dar esse apoio e ver como é que a gente vai ajudar a amenizar, porque na realidade isso aqui, o que a gente está vivenciando aqui é compreensível a emoção do nosso agricultor, porque esse também está em nós, essa emoção de ver isso aqui. Você ouve ele dizer que tem de 15 a 20 metros de profundidade essa lama toda aqui, acabou toda a perspectiva deles produzirem aqui e ainda endividados. E é isso que a gente vai trabalhar daqui para frente para que possa amenizar essa situação e ver onde é que realoca esses trabalhadores. Nós estamos realmente, nós produtores aqui, meieiros, né, que trabalham no meieiro, estamos contando com isso para a gente tentar reerguer de novo. Primeiro, o principal é fé em Deus, né? É difícil descrever isso, mas a gente não pode perder a fé. Fortalecer a gente para criar novos caminhos, né? Só Deus para dar força mesmo, né? De estar ainda levantando a cabeça e tentar correr atrás, mas não é uma situação fácil não, gente. Desconforta muito, gente. Pouco tempo a gente passou por isso, né? E a gente via acontecer baixo. E parecia que não chegava aqui, né? Pelo menos falavam que aqui não corria risco, não tinha represa. Vocês falam isso, né? Que acontecia isso. Teria que ficar se preocupado. E eles passaram mais ou menos uns dois meses atrás, medindo a área toda aqui, caçando rota de funga e tal. Mas para a gente mesmo não falava o que era, o porquê que eles estavam fazendo isso. Eles já sabiam. Eles já sabiam, né? Que já estava para acontecer.